Foram mais de 20 dias presos na cadeia pública de Águas Lindas de Goiás até que no dia 16 de julho, o idoso pôde voltar pra casa. Desde então, teve uma vida reclusa. Agora, pela primeira vez, eu me decidiu conversar com uma equipe de reportagem. Como era a sua relação com o Lázaro? Você tinha contato com o Lázaro? Nunca, nunca vi esse cara. Nunca, nunca, nunca conhecia. Vi através da foto que vocês botaram na televisão só. A única imagem que eu tenho dele é essa. O senhor não conhecia de antes? Nunca conheci. E como é que o Lázaro teria vindo para na sua pesada? Aqui, mentira. É invenção da polícia. O senhor está dizendo que a polícia mentiu em relação à presença dele? Não sei, não sei, não posso dizer. Mas Lázaro aqui não esteve? Nunca. Segundo a polícia, o Mi teria atrapalhado as investigações. Tem agente acobertando ele. Acobertando ele e dificultando o trabalho das forças policiais. A versão da polícia ganhou força quando Alain Santana, o caseiro de Elmi, contou à polícia que durante cinco dias, Lázaro foi visto na propriedade. Ele disse que viu cinco vezes. Nunca viu. Ele nunca lhe avisou? Nunca. Nunca falou nada pra mim. Como é que você trabalha pra mim, por exemplo, ele trabalha pra você e não te avisar? Aquele burburinho que na época girou em torno de... Ah, o senhor teria dado espaço pra que ele dormisse à noite, que o senhor deixava portas abertas pra que ele entrasse. Você viu que as portas já ficam abertas. O senhor disse que não conhece. Mas se o conhecesse, fosse alguém próximo à família do Lázaro, o senhor seria capaz de dar fuga a ele? Nunca. Sabendo do que ele fez? Nunca. Eu não sou bandido e nem gosto. Eu tenho raiva disso. O senhor deu emprego a alguém da família do Lázaro? O senhor teve contato com alguém da família do Lázaro? O Jó. O Jó. Sim. Depois que... Foi um funcionário seu. Foi um funcionário meu, não registrado, certo? Ele trabalha aqui em torno de seis meses ou mais, não sei. Há quanto tempo? Tem mais de 12 anos, certo? Há. Tem mais de 12 anos, ele trabalhou aqui. Eu vim aqui de dez em dez dias, ele morava aqui sozinho, certo? Lá naquela casa, certo? Aí depois, um dia eu cheguei aqui, ele disse, ó, senhor Caetano, a minha mulher veio e trouxe a irmã dela pra arranjar emprego. Eu falei, tudo bem, eu não esqueço com isso, não. Quem seria? A mãe do Lázaro. Eles acharam que eu sou um bode expiatório, inventaram isso de mim. Por quê? Eles devem ter investigado que eu vinha cedo, deixava o Alain aqui e ia embora, cuidar da minha saúde. Ou comprar alguma coisa. Isso aí eu faço todo dia. Tem os outros caseiros anteriores que eu fazia também, certo? Com ele, ele pediu pra mim comprar uma bicicleta e eu comprei. Ele vinha cedo e falou, ó, isso aqui é pra o senhor não vir mais tarde, porque o senhor tá doente. Mas existem várias incongruências, como por exemplo, daqui do local da chácara, até onde o Lázaro foi encontrado, onde o Lázaro teve o confronto com a polícia, são 27 quilômetros e ele foi encontrado do outro lado da BR. Não somos nós que precisamos, além de levantar esses questionamentos, de esclarecer. O senhor é inocente? Sou. Isso aí eu ajoelho perante todo mundo, perante juiz, todo mundo, os senhores também. O senhor quer que eu ajoelhe aqui? Não, precisa. Aí eu... Aí, minha depressão vindo. Você não fez... Você não ajudou o Lázaro a fugir? Nunca, nunca, meu jovem. Como eu poderia ajudar um cara que... Bandido, galera?